O que vai mudar com a alteração na possível banca que vai fazer a prova do exame de suficiência? Bom, a informação oficial que eu tenho até agora é que o Conselho Federal de Contabilidade não renovou o contrato com a banca Consulplan. O que isso significa para a gente? Significa dizer que o CFC está abrindo um novo edital para escolher novas bancas, fazer aquele trâmite de processo seletivo, com base nisso, escolher a nova banca que vai aplicar a prova. O fato é, pode ser a Consulplan de novo, Oswaldo? Pode. Pode voltar a ser a Fundação Brasileira de Contabilidade? Pode. Pode vir alguma outra banca, CESP, UNB, FCC? Pode. O fato é que assim, tem um processo de licitação, onde lá o edital de convocação, o Conselho Federal de Contabilidade vai dizer quais são os pré-requisitos para que as bancas deem as suas propostas. E aí com base nisso, o CFC vai escolher quem vai ser a nova banca que vai aplicar a prova. Não estou dizendo que não vai ser a Consulplan, estou dizendo que vai entrar um novo processo seletivo. Não foi renovado o contrato. Então isso significa dizer que a Consulplan pode concorrer, pode, mas outras empresas também vão poder concorrer. Então o fato é o seguinte, provavelmente, provavelmente a prova não vai acontecer no final de março, como estava previsto. Então isso significa dizer que a gente vai ganhar mais um mês de prazo de estudo, de mais um mês ou dois. Então isso quer dizer que a prova provavelmente vai acontecer no final de abril, ou então no final de maio. Então a gente tem uma vantagem aí. Mas olha qual é essa vantagem. A vantagem é que a gente vai ter aí pelo menos mais um ou dois meses para poder estudar. A gente vai ganhar tempo de estudo. Então nós teremos aí três meses para poder estudar, e agora a gente vai ter de quatro a cinco meses para poder estudar. Essa é uma vantagem muito boa. Agora, qual é a desvantagem disso? Primeira desvantagem. A partir do momento que a gente tem mais tempo para poder estudar, algumas pessoas podem querer relaxar. Como assim, Oswaldo? Já que não vai ter aquela pressão de três meses para poder estudar e tal, vai ser uma coisa mais aberta, digamos assim, algumas pessoas vão tender a relaxar. E aí onde está a desvantagem? Por que, Oswaldo? Porque se a pessoa relaxar, ela vai perder produtividade no estudo, e aí vai empurrar com a barriga e deixar para amanhã, e acaba que ela pode se prejudicar com isso. Então assim, às vezes quando tem um negócio mais pressionado, está aqui a data, está aqui a prova, vai ser nessa data e tal, as pessoas acabam se pressionando mais para poder estudar. E aí quando não tem essa data ainda fixada, ou seja, o prazo está dilatado, a gente vai ter mais tempo para estudar, algumas pessoas podem relaxar com isso. Então cuidado com o relaxamento. Não é porque você ganhou um mês para frente, ou dois meses para frente, que você vai parar os seus estudos por conta disso. Então continue estudando firmemente. Não faça com que isso vire um problema para você. E o outro é a questão do medo. Às vezes as pessoas falam, ah, vou deixar de fazer a prova porque vai vir outra banca, eu não sei se essa banca vai... Não importa quem é a banca. Se você quer ganhar alguma coisa, se você quer vencer na sua vida, não importa qual oponente que esteja do outro lado, você tem que enfrentar de todo jeito. Então assim, independente de vir a Consuplan, a Federação Brasileira de Contabilidade, ou qualquer outra banca, você vai ter que fazer a prova do mesmo jeito. Então assim, qual é a diferença da banca? Tu não vai ter que fazer a prova de todo jeito? Vai deixar para frente? O problema é que quanto mais a gente protela, mais a gente vai empurrando com a barriga. E se a gente for esperar o melhor momento para poder fazer alguma coisa, esse melhor momento não vai chegar nunca. Sabe por quê? Porque daqui a pouco tu vai querer começar uma especialização, um mestrado, um doutorado, daqui a pouco tu casa, vai ter filho. As prioridades vão mudando e o tempo vai passando. Então se você for deixar para fazer isso depois, já viu o que vai acontecer, né? Então assim, cuidado com o medo e cuidado para não desistir da prova por conta de não saber quem é a banca e cuidado para não relaxar nos estudos porque você vai ter mais tempo para poder estudar. E assim, o que eu vejo é que a maioria do pessoal está preocupado em saber quem é a banca ao invés de estar preocupado em querer estudar. É como se fosse mais ou menos assim, entenda, vamos fazer aqui uma mera suposição como se você estivesse aqui na sua casa num ponto X e você vai fazer uma pequena viagem, pequenininha mesmo, sabe? Ah, eu vou para o interior que é pertinho aqui da minha casa e eu vou aqui para o ponto Y e dessa distância aqui são de 200K, são 200km de distância. E aí o fato é o seguinte, você está aqui preocupado em querer saber se você vai de ônibus ou se você vai de carro. Ora, independente de ir de ônibus ou independente de ir de carro, você vai chegar no mesmo destino. O fato é, quando você vai de carro, você chega um pouco mais rápido e em compensação você gasta mais dinheiro com gasolina, né? Mas só você dentro do carro. Diferente de quando você vai de ônibus, quando você vai de ônibus, você acaba demorando um pouquinho mais para chegar, porque o ônibus vai mais devagar, mas em compensação você acaba gastando menos gasolina, né? Então, o fato é, indo de carro ou indo de ônibus ou indo de carro, você chega no mesmo local. Você vai chegar no mesmo destino, o local é o mesmo. Se você vai de carro ou se você vai de ônibus, não importa. O importante é o destino. É a mesma coisa com a gente. Olha aqui, aqui está você e aqui está a prova. E bem aqui no meio tem um negócio chamado banca, que é a pessoa que vai aplicar a prova. Você vai aplicar na banca ou você vai aplicar na prova? Você vai aplicar na prova. Então, assim, o pessoal está preocupado aqui com o meio, quando na verdade a gente tem que estar preocupado com o fim. A gente tem que estar preocupado com a prova. A banca que vai aplicar a prova não importa. A gente tem a banca aqui do período anterior e nela não tem um edital? Pronto. Se nela tem um edital e no edital aqui tem as matérias tem as matérias que precisam ser estudadas, né? Então, significa dizer que você já tem a base daquilo que você precisa estudar. Se você já tem a base do que você precisa estudar, não precisa você se preocupar com a banca. A banca é o intermediário, é quem vai aplicar a prova. Mas a banca que vai aplicar a prova vai aplicar de acordo com o edital. Então, ó, se vai ser o FCC, se vai ser a CESP, se vai ser a UNB, se vai ser a Consuplam, se vai ser a Fundação Brasileira de Contabilidade, não importa. O edital é o mesmo. O conteúdo que vai ser cobrado é o mesmo. Então, o que pode mudar de uma banca para outra é mais ou menos o estilo de como as questões vão ser cobradas. Por exemplo, se a gente pegar a Fundação Brasileira de Contabilidade, ela gosta de uma prova assim um pouco mais longa, né? Ela quer forçar com que você pense um pouco mais para poder interpretar alguma coisa e responder a questão. Já a Consuplam, ela gosta de questões mais objetivas. Ela gosta mais do Ctrl-C, Ctrl-V de uma norma. Ela coloca na prova, tira um não, bota um sim, tira uma vírgula, bota uma vírgula e aí são questões mais decorebas. Então, significa dizer que o conteúdo que está sendo cobrado é o mesmo. A questão é o estilo de como a questão vai vir. Mas o estilo não importa. Se você sabe o conteúdo, você mata qualquer questão.